Em Evidência 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 E fazendo grandes shows aí por todo o Brasil. Até lá fora também, na Argentina. A galera ama a gente lá e leva o pessoal de Porto Seguro. Na Argentina também tem um público fiel. Em Curitiba também tem um público fiel. A galera da Move Dance. Em São Paulo tem o Filhos do Sol também, que a gente tá sempre em conexão. O Rogerião do Filhos do Sol aí, lá do programa Mulheres. E eternamente, cara. Um beijo especial, o Filhos do Sol. E agora que você deixasse um alô pra toda a galera se despedir. E eu criei um trechinho do teu trabalho atual. Eu queria dizer que foi muito legal ter você aqui com a gente de novo. Eu tenho um carinho grande por ti. Se despeça, a galera de Matão, Brasil, todo que tá te vendo. Em especial, um beijo pra um dos meus maiores grandes fãs. Que me fez ter o contato com você. Reinaldo, beijo grande, meu amigo. A Bahia te ama, tô te esperando. Dá pra me perguntar, eu não falei nada, Reinaldo. Ele que tá lembrando. Vamos lá. Aí ó, o bagulho é assim ó. Vem rebolando e olhando pra mim. Vem rebolando e olhando pra mim. Vem rebolando e olhando pra mim. Olhando pra mim. Olhando pra mim. Mas ela vem rebolando nessa nova dança. Vem rebolando nessa nova dança. Vem rebolando nessa nova dança. Atenção novinha, é hora de mexer a poupança. Vem parceiro. Ó, tem mais uma também pesadona, ó. Pum, tchá, tchá, pum, tchá. Senta, mas vai sentando devagar. Quica, na ousadia sem parar. Vem, vem, vem pra mim, porque hoje eu tô afim. Hoje eu tô na intenção de ter você só pra mim. Vem pro meu lado dançar com o MC Ralado. Gatinha, tu me enlouquece com esse teu rebolado. Pum, valeu, galera, tamo junto. Valeu. Galera, esse foi o MC Ralado. Esse grande parceiro aqui. Satisfação. Valeu. Au. Menina assanhada, menina atrevida. É só fiofio, iu, iu e delícia. Menina assanhada, menina atrevida. Só de te olhar eu perco a linha. É isso aí. Eu também tô em evidência. Eu também tô em evidência com o Emílio Pagani. Au. Beijo grande, irmão. Vem pra Bahia, maluco. Au. Em evidência com o Emílio Pagani.